O combate ao crime organizado, o assunto que o senhor vem tratando já há alguns anos, um trabalho que o senhor vem fazendo, eu queria que o senhor fizesse um resumo do que o senhor contou aqui para os colegas. A gente fez uma análise do trabalho que foi feito nos últimos 10 anos, especificamente no meu caso, desde 2006, a gente vem desenvolvendo trabalhos na área de combate ao crime organizado. E o mais importante, eu acho, que resultou desse evento, que foi a discussão pública pelos colegas que acompanham a mesa, dos rumos que o Ministério Público deve adotar, um rumo de política institucional do Ministério Público na área de combate ao crime organizado. Para que isso não fique circunscrito a ações de determinados colegas, promotores ou de alguns grupos, mas que haja realmente uma política institucional a ser pensada e traçada para um combate mais eficaz e multidisciplinar ao crime organizado. Eu digo assim, que as ações, elas não podem ficar circunscritas apenas na investigação, pelo Ministério Público, o policial, o oferecimento das denúncias e os processos. O atendimento a essa demanda, que é o combate ao crime organizado, ele tem que ter uma amplitude, uma atuação mais ampla, que envolve inclusive política de segurança pública do Estado. E para isso nós precisamos, e temos feito isso, contactar com as secretarias, como a Secretaria de Administração Penitenciária, com a Secretaria de Segurança Pública, porque a parte do trabalho que é feito de investigação, a gente também procura prevenir o acontecimento de novos fatos e até evitar o crescimento desordenado dessa organização. Então, para isso, a gente precisa dessa união de esforço do Ministério Público com os demais poderes do Estado envolvidos na área de segurança pública, como eu disse, Secretaria de Segurança e de Administração Penitenciária, inclusive do Poder Judiciário também, que acaba ficando fora dessa discussão, mas que é um ator importante para esse combate ser feito de maneira mais eficaz. Nós permitimos, mesmo punindo e mesmo, por vezes, internando em regime disciplinar diferenciado, que essa figura, o Marcola, por exemplo, e outros que estão uma linha abaixo dele, no primeiro escalão, que continuasse desde 2006, de maneira estável, coesa, como foi dito pelo Dr. March, sem disputas internas, administrando com braço de ferro essa organização que só tem crescido. Então, quando você tem uma organização que a base não tem nenhum confronto com a cúpula, que essa cúpula permanece, às vezes, no mesmo local da federação, unida, você consegue, por vezes, retirar um ou outro dessa cúpula, mas não todos, Então, você permite que a organização se solidifique, porque ela não tem, como eu disse, disputa interna de liderança. No ponto que está hoje, na situação que se encontra hoje, como é que o senhor trabalha em Presidente Prudente, no combate ao crescimento do crime organizado, para evitar que o crime organizado cresça cada vez mais? Especificamente no gaiaco de Presidente Prudente, de maneira integrada. É integrada com as polícias militar e civil, integradas com a administração penitenciária. Nós temos diversas investigações de andamentos, algumas já concluídas, outras em fase de conclusão, mas que durante o curso dessas investigações, são tomadas providências de natureza administrativa por nós, seja contatos com a administração penitenciária, no sentido de movimentar determinada liderança ou preso, seja contatos com a polícia, no sentido de evitar o cometimento de crimes por parte desses presos, e também ações que a gente tem feito diuturnamente, tentando evitar que os celulares entrem em presídios, que armas, que drogas, e que essas ordens também, que comumente entram e saem nos presídios, no caso da penitenciária 2 de Venceslau, principalmente por meio de visitas, e em alguns casos de advogados, que saiam. Então, tudo isso é feito de maneira, vou dizer, conjunta, entre o Ministério Público local e as demais autoridades que eu citei. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse da importância da escola em promover esse debate, com o apoio da PMP. Esse ciclo de seminários está sendo de extrema importância, O papel do Ministério Público na área criminal havia sido deixado em segundo plano, pela nossa instituição, e até mesmo, me parece, pela escola. Isso sempre foi o carro-chefe do Ministério Público, uma atuação profícua na área criminal. Eu, quando me dispus a fazer concurso para promotor de justiça, 25 anos atrás, eu sonhava em atuar no crime, depois descobri que eram outras vertentes amplas de atuação, mas é preciso que nós discutamos, e eu acho que a escola é um ambiente propício para isso, as novas formas de atuação do promotor criminal que foi discutido aqui hoje. Se nós devemos ter uma atuação mais ampla do que aquela de apenas oficiar naqueles inquéritos ou nos processos crimes, tendo possibilidade de dialogar com as demais autoridades do Estado, de propor políticas públicas, e, eventualmente, até, talvez, de mudar a atribuição do promotor criminal, e possibilitar que ele também tenha algum tipo de atribuição na área de difusos, na área de saúde pública, na área, especificamente, de segurança pública.